As pessoas acham que eu sou louco Mas sabem realmente muito pouco do que realmente eu sou Elas escondem o real e mentem, falando mal de mim Meus inimigos rosnam como cães E andam pela noite planejando minha desgraça, armando os laços Que eu não caio porque meu Deus os corta antes Tudo que você faz um dia volta pra você A vida é mesmo um bumerangue, se não viu você vai ver Queira o bem, que o bem sempre vem Queira o bem, que o bem sempre vem Os maus são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã Ou como a ave que choca os ovos que não botou São como o pó da rua que se vai com qualquer sofrimento Tudo que você faz um dia volta pra você Queira o bem, que o bem sempre vem Queira o bem, que o bem sempre vem Pó da rua Pó da rua Pó da rua Pó da rua